Oi, tudo bem, meus amigos do YouTube? O pessoal da comunicação, você que trabalha com locução publicitária. O nosso assunto hoje é um assunto importante, viu? É a questão da acústica. E aí, eu tenho uma pergunta para você. Você que ainda não tem uma cabine acústica para locução, de repente está afim de comprar uma. Tem interesse, mas tem lá suas dúvidas. De repente, como eu, já vi alguns fóruns falando que não vale a pena a compra de uma cabine acústica. E aí, comprar ou não comprar? Eis a questão. Bom, para mim, no meu caso, valeu a pena cada centavo investido. Comprei uma cabine, vi alguns vídeos de colegas falando a respeito de acústica, falando a respeito de cabines para locução. O Glênio Lobo, Rodrigo Gouveia, Carlos Brant, entre outros comunicadores que compraram e resolveram o problema de acústica. Pois é, aqui no meu ambiente eu estava sofrendo muito. Tem um palmar aqui do lado da minha sala de gravação. De manhã, coisa mais linda do mundo, os pássaros cantando. Mas, como você sabe, para a gravação já não funciona, né? Pega tudo na gravação. Os cachorros dos vizinhos, a minha cachorrinha também. Barulho dos carros passando na rua. Minha rua aqui é muito movimentada. E aí, o que fazer? Aí eu comecei a dar uma analisada. Eu vi que a cabine acústica resolveu o problema dos colegas, vários amigos que compraram essa cabine acústica aqui da LPW Acústica, uma empresa muito séria que está aí há vários anos no mercado. E eles fazem essa cabine aqui especialmente para locutores. Cabine acústica para locução. Então, dá uma pesquisada na internet, entra lá no site da LPW Acústica e você vai conhecer um pouquinho mais sobre o produto. Conversa lá com o pessoal, tire as suas dúvidas, veja quem já comprou o produto. Aí você vai tirar as suas próprias conclusões, se vale a pena ou não investir em uma cabine acústica. No meu caso, foi a melhor coisa que eu fiz, adquirir essa cabine. Agora, estou aqui não é para mostrar que eu comprei uma cabine, uau, que legal, olha, o cara está investindo. Não é isso, é que eu tinha problema na acústica. Para essa finalidade de locução, resolveu todos os problemas. Agora, na questão de música, para você que é produtor musical, eu não sei se é uma boa. Tá bom? Aí você deve pesquisar mais. Mas no caso de locução publicitária, você que é locutor, realmente o som, a qualidade da gravação ficam excelentes. No caso, para essa finalidade, realmente é um bom investimento. Você que é locutor publicitário. Então, está aí uma dica. Estou aqui para tentar ajudar você que, de repente, está com as suas dúvidas. Se compra ou não uma cabine acústica. No meu caso, resolveu todos os meus problemas de acústica. E o áudio, ah, melhorou muito, viu? Som limpo, melhorou a qualidade. A questão, aquele agudo gostoso. O médio grave. Ó, ficou sensacional. Então, para mim, resolveu o meu problema. Espero que esse vídeo tenha ajudado pelo menos um pouquinho. Tá bom? Essa é a nossa finalidade. Ajudar com as nossas dicas. Valeu, um abraço para você. Tudo de bom.